Vox Volkswagen, é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam! Bom Vivan, ano 8! Um oferecimento! Sacaro, simplesmente exclusivo! Mackenzie Eco Energizing Colecione boas lembranças, tanviagens Novo endereço, Rua Hermann Blumenau, 253 Centro Fone 3029-5300 Olá, muito boa noite! No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini situada no Business Decor, aqui onde você também encontra a lavanderia Cinque Asec No programa de hoje eu tenho o prazer de mostrar todos os detalhes do Bom Vivan Cup de Tênis que aconteceu no último final de semana em Jurirem Internacional A gente ainda leva você à nova loja da Fit4 Tudo isso, a partir de agora, no nosso programa que tem um oferecimento de Vox Volkswagen, é na Vox! Da Bacardi e da nossa Eviva Bertolini Sua casa, sua vida! Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan transmitido diretamente da maravilhosa loja Eviva Bertolini aqui no Business Decor, na 401 onde você também encontra a Cinque Asec Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes da inauguração da nova loja da Fit4 Também vamos mostrar no programa de hoje como foi o Bom Vivan Cup inclusive com um jantar super bacana entre os tenistas nos petos do Floripa Shopping Agora a gente vai até Altamira Guimarães para mostrar para vocês todos os detalhes da nova loja da Fit4 que fica em frente ao Burger King Olha, ao meu lado é o Ricardo Campos que é de São Paulo, que está cada vez mais próximo de Florianópolis afinal de contas você está noiva de uma manézinha da ilha e a Fit4, que é uma empresa genuinamente brasileira com conceito mundial a gente está falando de um equipamento que cada vez mais é dentro da rotina das pessoas, né? Bom, a Riboc, não tem o que falar, é uma marca mundialmente conhecida a gente está vindo com a Riboc e com a Olímpicos também que é a nossa nova parceria pela primeira vez em Florianópolis com toda a linha nova de equipamentos que veio aí que a gente acha que vai fazer muito sucesso Eu reparei que a Olímpicos vem fazendo um trabalho muito importante de marca e de produto o posicionamento da Olímpicos no Brasil está sendo muito bacana Sim, a Olímpicos vem crescendo cada vez mais a ideia deles é meio que substituir outras marcas no mercado hoje crescer em si, mas eles estão patrocinando a Copa do Mundo e a Olimpíadas, como patrocinadores Master, então com o Flamengo, o Ronaldinho então o investimento deles está bom, a gente acredita que vai ser uma marca muito forte ainda para os próximos anos Agora o histórico do Ricardo Campos, você veio do mercado financeiro e de repente entrou num ramo que ainda é novidade no Brasil as pessoas estão começando a ter consciência dos cuidados com a saúde principalmente dentro de casa, saindo do padrão de academias grandes e passando para dentro de casa, para dentro dos próprios condomínios é um novo universo, deve ser muito bacana, né? É, o mercado de fitness está crescendo muito no Brasil é um mercado que já é muito grande na Europa e nos Estados Unidos principalmente pela facilidade que você tem, né? você pega o tempo que você perde para ir numa academia para fazer, para se arrumar quando você pode fazer em casa, próximo dos seus filhos próximo da sua mulher, né? ou então a mulher que acaba tendo que se arrumar se maquiar e tudo mais para ir na academia não precisa perder esse tempo, pode estar ali mais próximo da família para fazer as coisas Música Música Olha, a paulistana mais manejada Sibeli que está trazendo para a gente uma marca que é conhecida no Brasil inteiro trabalhando algo que é muito importante nos dias de hoje, que é a saúde, né? Saúde e qualidade de vida e que a cidade tem tudo a ver, se identifica não só a cidade, mas é uma tendência no mundo, no Brasil principalmente aqui em Floripa as pessoas estão muito propensas cada vez mais a isso também e é o que a gente busca proporcionar, né? muito mais do que fitness, a gente quer proporcionar e promover para as pessoas qualidade de vida e exercer a prática de exercícios físicos Você é uma paulistana nata, corre nas suas veias aquele pique de São Paulo mas você também escolheu Florianópolis para morar, por que essa paixão? Exatamente Principalmente pela cultura e pelo estilo de vida que as pessoas aqui levam Ao contrário, todas as outras cidades, não só Florianópolis mas todas as outras cidades do país são muito diferentes porque valorizam esse tipo de vida, de qualidade de vida valorizam a família, valorizam os amigos ter uma vida própria, propriamente dita, né? Então aqui, de todas as cidades que eu conheço, aqui foi onde eu mais senti isso percebi esses valores, que eu acho que é o que constrói, é o que vale a pena para a gente viver Vamos falar um pouquinho sobre os produtos da Fit4 Geralmente quando a gente fala de fitness, a gente lembra de esteira mas hoje em dia a gama de equipamentos é muito maior do que apenas as esteiras, né? Com certeza As esteiras se tornaram um grande produto Na verdade, por incrível que pareça, os elípticos depois vocês mostrem, por favor, que eu faço questão eles têm mais demanda do que as esteiras Os equipamentos estão cada vez mais sofisticados e todos aqueles que simulam que você consegue fazer a prática consegue se exercitar e que tem o menor impacto para as articulações que mais simulam o movimento corporal mesmo são os que estão mais em evidência Então hoje os equipamentos as esteiras já não são mais as tops agora a gente tem os elípticos, o funcional a gente tem que acompanhar a tendência do esporte que é essa, que é cada vez mais você ter aparelhos que se aproximem dos seus movimentos naturais sem que você precise prejudicar suas articulações ou qualquer dano muscular que aparelhos convencionais causam Agora é importante a gente falar que a Fit4 não tem apenas aparelhos grandes, caros Existem aqueles aparelhos que você pode fazer uma boa ginástica sem gastar muito, né? Com certeza absoluta Aliás, as pessoas às vezes associam as marcas Riboc, Adidas até mesmo Olímpicos com aparelhos caros e eu gostaria de desmistificar isso porque é muito antes o contrário ou seja, a gente tem linhas de produtos para todos os segmentos residencial, condomínio, profissional, academia então não é só algo hoje a tendência é cada vez mais as pessoas se exercitarem em casa por segurança, por comodidade para estar junto com a família num tempo de chuva a gente acabou de passar por duas semanas de chuva e aí, não se exercita? Não, faz em casa e a gente tem de tudo desde acessórios até multistações mais sofisticadas Música 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 Música